Eu quero parabenizar essa televisão, esse canal de televisão, Santa Luzia, tão importante para o Bolsonaro, principalmente para todos nós que estamos, que estamos comemorando neste momento, que foi justamente quando iniciou toda essa caminhada de José Maria como seu redator e diretor-presidente, em homenagem certa a Santa Luzia, mas principalmente como a sua licitação no Monsenhor Américo, que hoje não está mais entre nós, está em um patamar acima, em cima, certo? Eu te deixo saudável. Mas, ao mesmo tempo, José Maria, eu queria falar diretamente para você, pela sua responsabilidade, pelo seu caráter, pela sua insistência em manter esse canal, e só pedindo a você que o nosso oró todo fica agradecido. Nós agradecemos a você por estar sempre mantendo viva a palavra da Igreja Católica de Mossoró, para Mossoró, para o Rio Grande do Norte e, por que não dizer, para o mundo também.